Sempre um orgulho, obiúga, principalmente ali no palco de show da manhã, que ainda foi orgulhosamente, mas palco pequeno, mas de coração grande, para nós receber grandes, melhores, e tudo artista de Cabo Verde, de Calverdeano lá fora, mas também artistas internacionais, para nós nunca fracos, hein? Agora, vamos fazer parte ali na mesa de pequeno almoço, não vamos conversar um bocadinho sobre, principalmente, o trabalho, que bolança. Onde? Foi onde? Bom dia. Bom dia, Mãe. Tudo direito? Só te agradeço. Obrigado por todas essas palavras, obrigado sobre a manhã. Você é muito útil, não? Sim, tudo dá, eu sei. Sim, eu sou muito útil na casa, porque eu sou ali, em qualquer mídia, em qualquer lugar, e para não agradecer, para irmos juntos, nós somos muito mais fortes, você hoje. Amém. Agora, na toda essa percurso ali, sempre nos sente, ou sempre nos transmite, o meu bobo é um ser extremamente evoluído, e temos uma caminhada espiritual. Essa música que lançamos ontem com o Tony Fica. É uma música com mensagens espirituais para a maioria, não é trecho, eu já falo, claro, a Mênica sabe ser também, Mariada, nunca hoje, é videoclipe, nunca houve música, mas nunca há uma papanha, não há boas legendas, quando você está fazendo, pronto, aquele preview de boa música. Então, você já fala sobre Deus, você já fala sobre mãe. O que é que você quer falar? Aquela música chama esse que é mundo. O que é que eu quero trazer naquela música, como sempre, é alguma mensagem de um alerta. Você está hoje? Ontem, por acaso, você teve a falar com um amigo, onde você está falando, Micole, não está acostumado a viajar sem montar no avião. Onde você está, não está a viagem. Então, você está falando, que existe alguém bom, que existe alguém humilde, que existe, e se eu chego num ser humano, perguntei, o que é que é a coisa que é mais principal para a vida que você está fazendo? Vida, saúde, amor, saúde, respeito. Mas, quando eu chego na finalidade, eu não estou fazendo dinheiro. Também. É importante, não lhe canto nem. Que o mesmo ser humano crê dinheiro. Só vale para um balde de amor. Mas, se não hoje é dinheiro como uma fonte de energia boa, tudo flui para o mundo, o universo é extremamente abundante. Claro. Não, o catenário é raro com dinheiro. Não, papai, você não vai te observar. É necessidade e negócio. Só que, na nossa sociedade, primeiro, nunca teve educação financeira. Você está entendendo? Doze, dez de pequeno, de menino que pode ter dinheiro. Era só mentira, o resto de menino que tem que ter prende para prende geral. Manhã, você está entendendo? Exato. Então, uma das coisas que não está trazendo aquele som é maior que... É trazendo um bocadinho de tudo. É trazendo amor que é hétero. O lado cósmico, atômico, crônico. Você está entendendo? Energético, elétrico. Para matar que não está falando de amor na carro verde, não está falando de... Homem como mulher. Homem como mulher, não. Homem como um objeto. I'm sorry. Você está entendendo? Infelizmente. E não tem que bem reeduca. Não tem que bem reeduca e bem quebra nos machistas. Então, não tem que bem ficar diferente. Assim, me lhes de pequeno, não prende aquela... Machismo, patriarcado. É um monte de crenças limitantes que não tem que desconstruir. E o que é que nós está trazendo aquela música lá? É amor, é valores que nós tudo, nós estamos perdendo. Você está entendendo? É coisas pequenas que têm um efeito grande na nossa vida, mas também são... Por exemplo, aquele início de música que começa. Não conheço um homem tão pobre, sou dinheiro que tem. E não conheço um homem tão nobre, mas dinheiro que tem. É mentira, se esflou, mas dinheiro que nada no mundo. Também é verdade, se esflou, meca tudo. É balanço, é equilíbrio. Então, aquele que não tenta trazer, e não tenta trazer um tono e fica, e também fala dele melhor, não outra versão. Não outra perspectiva. Totalmente aquele que não tem hábito de olhar como músico. Talvez, como ele é como pessoa, para não falar, não está falando de coisas que talvez no microfone nunca todos. E tem que te dar o parabéns, e trouxe-me para o que é o que é o diferencial, tanto nos trabalhos como nos músicos, e também busca nas parcerias, nos parceiros, seus lados espirituais, seus lados real, para o que é o que é a música. Ok, e te deixou-me ver as letras imaginárias, experiências de vira, mas no lado positivo ou no lado negativo, uma boa vontade de trazer sempre o melhor de alguém, e sempre mensagens, para que o próximo reflete. Então, tem que ter o papel, e, amigo, você não entende? Qual a outra coisa de bom que botou aí na minha? Isso não é boa. Boa é outra coisa que eu tenho. Claro que você está falando de lixo, não sei lá, é tão liso. A minha sempre limpa aquele lixo dentro de mim, aquele contentor saqueiro, aquele contentor de ferro, que você tem nenhum efeito. Você não entende? Boca um chá. Se eu insisti. Não, obviamente que não insiste, não sirvo ali. Não, é. Com o virado de honra de hoje. Podia oferecer para o café, manda para o filho. Eu ofereço um chazinho. O café é muito na praia. Obrigada, Gati. Como sempre, um leite. Tchau, respeito. Obrigada. E masga? Até, não precisa fazer, três, quatro meses, para dezembro. Tila, o que mais você tem para nós? Nós estamos cozinhando, nesse momento, já não temos muito tempo na cozinha. Esse ano, nós estamos trazendo um álbum. Um álbum próprio? Um álbum próprio. Não acredito. Eu soube, eu poder ir bem fácil, mas junto, eu não poder ir bem longe. Então, eu não consigo, aquela equipa que sou comigo, que é a melhor equipa do mundo. para mim, a melhor equipa do mundo, para mim. A boa pode fazer parte. É, era parte daquela equipa. Para mim, eu estou fazendo música, eu não estou mandando ele. Para mim, ele está na cara podre. Então, para mim, se tem alguém que está falando, não. Para mim, se tem alguém que está falando, não, nunca curta, nunca gosta. E me é recheado, de que as pessoas, como quem pode falar, minha mentor, meu irmão, está falando, está, 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 está para casa, não está vendo, está, 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 e é caminho, é nós. E graças a Deus, conseguimos, nesse momento, não tem um do, que é um mágico, que não está passando, há dias e trans, jovens, que, não sei, não faz, de, estou aqui, eu quero fazer casa, depois, botar para o selo, e, não está falando, acabamento. Então, não tive a conclusão, de fazer, e também, trazer um, um outro roupagem, para morrer, uma coisa, que é tão importante, trazer coisas, então, aqui, eu vou falar, não, que, ele é, é, você não diz, até para o, você está, um gato, também, mais maduro, só trazer coisas, de, de, vir a, gosta, que, aqui, é para trás, só, assim, não, teve uma evolução, teve um crescimento. E, nós, trazemos palop, pode acreditar, nós, também, alguns cantos de palop, nós, trazemos monstros de palop, monstros, mas, de uma forma positiva, monstros de palavras soltas, monstros lirical, nós, trazemos, uns nomes que, nos trazemos, Gil and Perfect, por exemplo, Gil, meu irmão, que não está falando, tinha um ídolo, para mim, ainda costumam falar, Michael Jackson, de Cava Verde, de nosso tudo. Abogá, antes de termina, só essa parte de conversa, ali, com o Bo, tem que, também, ressalta, esse shape, que está, maravilhoso, não é? Não sei o que tem, o sexo, não é? Mostra, éder, o bíceps, com o tríceps, não é? Não, não é? Pois, você está ganhando a coragem, de vaginando. está contando a quebra, às vezes, da gigante outra camisa, assim, com esse. Ah, se realizou, apanhava, Bo. Não, é aquele balanço, o que vocês não conseguem ver do outro lado. É balanço, os atuais não estão contando na gym sempre, nenhum alguém que está acreditando na balanço, então, e, minha forma de pensar, que os equipos saem, entram, sabacotur, não pode falar, eu vivo na recuperação, ainda lembro, aquele dia que eu tinha na minha mãe, quem falou, ele, me disse, meu geral, saúra em minha vida. então, se que não estou de ela, na todas as coisas, se que não estou de ela, na música, se que não estou de ela, a nível financeiro, business, tudo coisa para a vida, não me disse de equilíbrio, então, não me disse de uma cozinha, de um bocado, de coisas que está fazendo, se sentir bem, e, uma coisa que é tão importante, não está passando a vida inteira, está juntando dinheiro, para não pagar médico, e o maior remédio, é aquele investimento, não é nosso, investimento pessoal, isso é nele, e isso funciona, funciona com a autoestima, com a forma de pensar, a boa sabela, o sorriso trancado, é que eu sou bobelaz, e tudo, aquela coisa que está circulando, é um conjunto, é um conjunto, é bem com o bo mesmo, obrigada, por esse pequeno momento, queria convidar, a degustar, de um bom, cachupinha, refogado, ali, com ovo, estrelar, e banana, enquanto isso, que é outro jato, de que é outro lado, o lachintar, está feia palhaçada, que nós, até hoje, sabendo, vingou para coisas sérias, trazendo destaques, para esse início, de fim de semana, ainda espera, de fundo do meu coração, uma outra, boas inspirações, depois, desse conversa, ali, com, nos grandes gada lomba.